. Vem lá velho Edson. Vem lá delegado. Vem lá meu filho. Vem lá meu filho. Fala, Renato! Renato! Se você estiver assistindo esse vídeo aí, Renato, dá um like aí, deixa um comentário. Oi, sou o Renato. Oi, sou o Renato. Beira de Santana, Bahia. Trânsito, mais precisamente, umas 18h20, mais ou menos. 18h20, Avenida Visconde do Rio Branco. Vamos descer. Oi, sou o Renato. E aqui começa a saga do engarrafamento. Um atrás do outro. Um atrás do engarrafamento. 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 A CIDADE NO BRASIL Nageia, sobradinho. Subidinha, é aqui que treina a panturrilha. 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 E aí? 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 Obrigado.